A putaria rola solta lá no meu quintal Novinha vai tirando a roupa, estendendo no varal E hoje eu vou te tacar o pau E hoje eu vou te tacar o pau Eu vou, eu vou te tacar o pau Eu vou, eu vou te tacar o pau Vem novinha molhadinha se tu quer tomar um porre Vai, pode, pode, minha piroca de bigode Vai, pode, pode, minha piroca de bigode Vai, pode, 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 minha piroca de bigode Vai, pode, vai, pode, minha piroca de bigode Gosta, sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Eu sei que tu gosta, senta em cima da piroca Sensualiza deslizando na piroca E aí, Tchê Rui Pega a visão A putaria rola, solta lá no meu quintal Novinha vai tirando a roupa, estendendo no varal Vem novinha, molhadinha, se tu quer tomar um morre Vai, pode, pode, minha piroca de bigode Vai, pode, pode, minha piroca de bigode Vai, pode, 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 minha piroca de bigode Vai, pode, vai, pode, minha piroca de bigode Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Sensualiza deslizando na piroca Eu sei que tu gosta, senta em cima da piroca Sensualiza deslizando na piroca É o canal do funk oficial, mané Respeita vagabundo Hahahaha Hahahaha E aí E aí E aí E aí Obrigado.